Bom dia pessoal, bem-vindos de volta ao canal Castelo Botelaria, onde a Casa de Ferreira espeta de aço. Inscreva-se no canal, dê um like, isso é importante para a gente continuar com as entrevistas, ver que vocês estão gostando do que a gente está publicando, dê sua opinião, ok? E hoje mais uma vez, entrevistando um outro cuteleiro, talvez mais ferreiro do que cuteleiro, é o Afonso, é esposo da Cíntia, que a gente já entrevistou em outra ocasião, e eu estou aqui agora para mostrar um pouco para vocês a história dele, o trabalho que ele faz, ok? E aí, tudo bom Afonso? Tudo bem. E aí, Joel? Prazer, e conta para a gente, como é que você conheceu essa área da ferraria ou da botelaria, o que é que te motivou a entrar nesse ano? Desde pequeno, eu sempre fui muito curioso, sempre gostei muito de ferramentas, né? Em 95, eu resolvi ser aprendiz de ferreiro. Começava a conhecer, eu sempre viajei muito, chegava nos lugares, eu ia procurar logo onde é que tinha o ferro velho, onde é que tinha o ferro. E fui conhecendo as pessoas, e a curiosidade é buçada, né? E comecei a forjar no fundo do quintal, e fui indo, fui indo, até que eu encontrei um grande amigo, Gustavo Engel, que foi o meu mestre na cutelaria, né? Comecei com ele. Aí eu conheci o Milton Hoffman, e ele me falou que ia ter o salão de cutelaria, que ia montar o primeiro salão de cutelaria, fui levando a casa dele para ver as facas que ele fazia. Em 2001, não? Em 2000, em 2000. Em 2000, tá? Em 2000. É, foi nessa época que eu conheci o primeiro salão de cutelaria. É, foi em 2001. Lá na Terra Nacional, exatamente. Foi lá que eu conheci o Milton, o Esfredo estava lá também, mas eu não conheci o Esfredo, conheci só o Milton. E aí que eu conheci esse mercado e me adentrei nisso também, né? Então, é... Aqueles salões foram muito bons. Foram muito bons. E aí, continuei? E daí continuei com a cutelaria, por mais um tempo, mas o lado do ferreiro estava mais forte, né? E eu comecei a pesquisar as peças de ferro para carro de boi e comecei a fazer... Hoje estou fazendo os escravos para roda de carro de boi. Gente, muito interessante. Ferramentas. É uma taxinha bombada, muito grande, muito interessante. Isso é para fazer o acabamento, né? É, eu faço usando... Se vocês verem, isso aqui é uma oficina compartilhada, do Afonso com a Cintia. Então, tem materiais dela, tem materiais deles, todos misturados. O cravo é feito nesse gabarito aqui, chamado craveira. Ele é cravado no seco, a gente faz uma técnica de afilamento na barra de ferro. Ela entra aqui, o que sobra de material, ele é... Vai achatando até formar esse... Mas é muito, muita pancada. Formar um pouco de cogumelo, né? Esse chapéu aqui é muito martelada, né? É, bastante. Eu vi uma técnica, outro dia, parecida, para fazer o... O cravo, mas não com a cabeça tão grande. Uma cabeça menor. Menor. Mas é assim, em duas ou três pancadas você já começa... Começa não. Eu acho que você termina de fazer o cravo menor do que esse. Eu gosto muito desse trabalho rudimentar, tanto que eu não uso forja a gás, eu só uso forja a carvão, eu não uso martelete, eu gosto de usar a bigorna, e eu gosto de usar a bigorna, e eu tenho feito um pouco de cada coisa, tenho feito um... Esse trabalho, esses aí eu fiz para um... para colocar na porta de uma baia. Gente, deixa essa parte para quando a gente está mostrando esse teu trabalho. Agora fala mais... A gente é interessante, porque eu estava aqui vendo, quando eu estava falando com o paciente, o paciente, o paciente, o paciente aqui é dele... Então, ao longo desses anos eu venho trabalhando, venho trabalhando com isso. A minha formação mesmo é paisagismo, né? Mas nas horas vagas eu estou na oficina, sempre inventando, fazendo uma ferramenta, fazendo uma coisa ou outra. E de lá para cá você só vem, então, aprimorando a sua... Aprimorando, estudando muito, pesquisando bastante, uso de diversos materiais. Sim, interessante. Bom, pessoal, como a gente já viu na entrevista da Cíntia, essa oficina ela é compartilhada entre a arte da Cíntia e a oficina de ferraria do Afonso, né, Afonso? Isso. Então, aqui ó, essa bigorna é a área central aqui da oficina. Essa bigorna é uma raridade, isso é uma V, massa pilares de 10 quilos, que eu comecei a usar essa bigorna até uns 5 minutos. 5 meses, ela estava na embalagem até hoje. Até hoje. Até hoje. Tá, e o Afonso ainda tem a oficina dele toda desmontada, e quando ele se mudou para cá, ficou ele no quarto de hóspede, né? Ficou, é. Ele ainda não remontou a oficina. Mas só para mostrar aquele cravo que a gente mostrou, agora vou mostrar em detalhes, vocês verem que não é pequeno o trabalho para transformar um pino nessa parte superior, né, nesse cogumelo, né? Imaginem a quantidade de pancada que ele teve que dar para chegar aqui. Aqui ele que fez também, o Afonso é construtor de ferramentas, né? Ele que fez essa dobradeira aqui, ou de chapa, ou de canina, de metal, né? Fiz essa outra aqui também para servir para fazer umas chaves antigas, umas chaves grandes também. Sim. Então o ferro já vem aquecido aqui, e aqui eu travo, e aqui eu moldo ele certinho. Ah, para fazer tipo um elo de corrente. É, tipo um elo de corrente. Ah, legal. De gabarito. Vocês estão vendo, ó, ele é meio inventor, a gente pensa no que precisa, e dá e faz, né? Nessa área a gente tem que praticamente fazer tudo, né? Tá certo. E essa bigorninha aqui, sua também? Essa também é uma bigorna pequenininha que eu uso. Cinco quilos essa, né? Cinco quilos. Isso, acho que eu tenho uma dessa aqui, mas a minha não é da mesma marca, mas não parece. Essa outra aqui era um pedaço de trigo que eu aproveitei a pandemia. É, isso daqui, gente, aqui, tá sem nada o que fazer na pandemia, tá quieto em casa, foi pegar um trilho para fazer uma bigorna pequena. E tá fera, viu? Que apesar de ter bigorna de seiscentos quilos, eu gosto de trabalhar com essa de trigo pequenininha. Você tem uma de seiscentos quilos? Seiscentos. Olha, que raridade. A gente achar uma bigorna de seiscentos quilos, é... Outro dia eu precisei também, eu gosto de fazer ferramenta, né? Outro dia eu precisei abrir umas castanhas, aí tinha uns pedaços de aço aí, falei, ah, vou forjar uma machadinha aqui, rápido aqui. Ah, ficou fera. Ficou bom, ficou bonitinho. E ele faz muito esses trabalhos aqui. Ele faz esses trabalhos com ferro forjado. Exato, ó, os detalhes da drogadura. Tem umas outras, uns fechos que eu vi aqui junto da bigorna, né? Uma outra bigorna pequenininha também, ó. Claro. Olha aí, gente. Tem várias dessas bigorinhas por aqui. Então, pra vocês verem, ó, esse fecho de portão, sempre com os detalhes. Os terreiros sempre atentam pra esses detalhes, né? De contornos, de ponteiras, né? Esse outro aqui. Muito interessante a voltinha aqui, né? Sempre um detalhe feito na bigorna, né? Sim, exato. Interessante isso aí. Tem esse aqui que tem um outro fecho aqui que tem os entalhes, né? Na lateral. Vocês podem ver que tem fixação, os entalhes. Essa aqui é a trava, né? Um pouco trabalhada. E a fixação. Interessante, Afonso. E demais aqui da oficina. Porque ele usa também, acho que junto com a Cintia, é a lixadeira. Mas muito pouco, né? Eu uso muito pouco lixadeira. Porque o teu trabalho é mais desse jeito. A telacotelaria, eu gosto de fazer faca usando lima. Tá, é mesmo? Limando. Eu uso muito pouco ali a... A jabraça, hein, Afonso. A lixadeira. Eu gosto de lima. Fazer na lima. Tá, jóia. Bom, gente. Finalizando, mais uma entrevista aqui com Afonso, né? O Ferreiro. Que produz suas ferramentas, ainda aprendiz, né? Mas que produz coisas bem interessantes, bem bonitinhas. Obrigado, então, Afonso. Como é que as pessoas... Como é que você trabalha? Você trabalha com a encomenda ou, que nem a Cintia, você só faz as peças e expõe as pessoas... Eu faço as peças, exponho e é mais no boca a boca. Ótimo. Eu não uso nenhum canal de mídia, nada. Perfeito. Tem... Se alguém quiser encomendar ou comprar as suas peças, tem como te achar? Tem. É contato comigo, com o meu telefone. Se você quiser dar, então, para o pessoal. É... São 5999999-0636. 0636. Tá, Jóia. Obrigado. E, gente, o Afonso, como ele disse, ele começou com o Engel, né? O Engel que incorporou esse espírito da cutelaria nele, que trouxe ele para esse mercado depois que ele conheceu outras pessoas. Mas tem um detalhezinho para mostrar para vocês aqui. Ele anda o tempo todo. Mostra aí. A faquinha é feita pelo... Pelo Engel. Pelo Engel. O tempo todo com ele, né? A faquinha é bem bonitinha, né? Três dedos, né? Ele era muito cuidadoso, né? É o Engel foi uma oportunidade. GT, o Engel. Né? Muito bom. E isso é manutenção da memória, né? Do Engel. Uma coleção, um grande colecionador também, né? Tinha uma coleção muito grande de facas e canipetes. Sim. Uma grande perda. E tem um monte de gente que ainda mantém um pouco da história do Engel, porque os cuteleiros acabaram adquirindo peças dele, ferramentas que ele usava e mantém até hoje como referência, né? Gente, então mais uma vez, obrigado, Afonso, pela oportunidade. Eu que agradeço ter alguém como você que está lá divulgando, né? Divulgando. O ofício do ferreiro está praticamente extinto, né? São muito poucos. Eles se dedicam a isso, né? São muito poucos, né? E são peças lindas. Eu gosto muito desse estilo rústico. Cada vez que eu viajo, eu chego numa cidade e já não encontro mais um ferreiro que eu conheci há uns anos atrás. Isso. As pessoas tendem a precisar sobreviver, né? Sem dúvida. E acabam fazendo outras coisas. Bom, gente, inscreva-se no canal, dê seu like, isso nos ajuda e em breve estaremos mostrando mais entrevistas. Até logo, obrigado. Tchau, tchau, tchau.